Oi pessoal, tudo certinho por aí? No vídeo de hoje eu vou te explicar com detalhes como você pode realizar a cotação de um frete e a geração de uma etiqueta de envio na plataforma do Melhor Envio. Então, vem comigo desenrolar. Então gente, vamos lá. Esse aqui é o nosso painel de controle da conta Melhor Envio. Essa é a home desse painel e aqui tem várias informações que a gente vai falar ao longo dos vídeos, entender direitinho como funciona o seu perfil, o resumo da carteira, o limite de envios, o nosso clube de benefícios, os status dos envios e entre outros. O que a gente vai focar no vídeo de hoje é a calculadora do Melhor Envio. A gente vai ensinar como calcular um frete. Então é só você vir aqui à esquerda nessas abas e clicar na segunda opção, calculadora. Essa aqui então, pessoal, é a nossa calculadora de fretes. Vamos entender as informações que tem no topo. Aqui tem o limite de envios simultâneos, que é a quantidade de envios que você pode fazer simultaneamente dentro da nossa plataforma. E aqui, clicando aqui, você é encaminhado para um artigo que diz como aumentar o seu limite de envios. Depois tem o endereço principal. Quando você se cadastra no Melhor Envio, você vai colocar o endereço da sua loja. Se você tiver uma ou mais lojas, vai colocar todos os seus endereços e escolher a partir de qual endereço você vai cotar o seu frete aqui na plataforma. Depois tem as minhas preferências. Se você frequentemente cota fretes e envios com as mesmas informações, você pode usar os dados das cotações recentes. E aqui, minhas embalagens. Lembrando, gente, que para se cadastrar no Melhor Envio é muito fácil, tá? Esse vídeo aqui no card ensina todo o passo a passo. Você se cadastra como pessoa física aqui na plataforma e depois vai colocando os seus dados, os dados da sua loja, como pessoa jurídica. E para se cadastrar é através de poucos passos e é bem facinho e a gente explica no vídeo. Agora, vem aqui para a calculadora, ó. E para fazer uma cotação de frete com o Melhor Envio, como eu já disse, é bem fácil, ó. Primeiramente, você precisa ter o seu CEP de origem, né? É onde você fica, fica a sua casa, a sua loja, o seu depósito, né? De onde você quer remeter essa encomenda. Então, aqui você coloca o seu CEP de origem, né? E depois tem o CEP de destino, que mostra, né? Para onde vai essa encomenda, para o seu cliente, na verdade. Então, você coloca aqui o seu CEP de destino. Eu vou colocar um CEP existente para fazer uma cotação fictícia. Depois, tem os dados do volume, né? Que são todas as informações de dimensão e peso da sua embalagem. Lembrando, gente, que para realizar essa cotação aqui, você já precisa ter o seu envio empacotado, embalado, né? E ele já numa caixinha, na embalagem que você for utilizar, já para ter todas as medidas certinhas. Então, se você vai usar um envelope de segurança, uma caixa de papelão, qualquer tipo de embalagem, a sua mercadoria, né? O produto que você vai enviar já deve estar condicionado, né? Já deve estar ali dentro e o produto, né? O pacote embalado. Com esse pacote embalado, você vai medir e ter as características dele. Aqui, primeiro, você precisa preencher a altura dessa embalagem. Vou botar 20 aqui. A largura, né? Vou colocar 40. O comprimento, eu vou colocar 40 também. E o peso dessa embalagem, né? Geralmente, o peso é feito em casas decimais, né? Porque ele é feito por quilo. Então, se você tem, por exemplo, 500 gramas, você vai colocar aqui 0,5 quilos. Tá? Se você tem 1,5 quilos, vai colocar 1,5 quilos, tá? Então, é só preencher dessa maneira aqui em casas decimais. Vou colocar aqui, então, 300 gramas, 0,3. Em seguida, gente, aqui em adicionar volume, é se caso eu estiver enviando para esse mesmo endereço mais de uma caixa. Vamos supor que o seu cliente tenha comprado vários produtos, né? E esses produtos não conseguir caber numa caixa só. Então, aqui você vai colocar adicionar o volume, né? E vai colocar também quais as características dessa segunda caixa, tá? E aí você vai preencher aqui todas as informações. Então, quando você for realizar a impressão dessa etiqueta de envio, você vai colocar uma etiqueta em cada caixinha. Mas, como aqui não é o caso, ó, eu vou apagar aqui, então, esse segundo volume, mas só para vocês entenderem que essa funcionalidade existe, tá? E lembrando, pessoal, que isso vale para quando você for colocar numa outra caixa, né? Num outro volume. Se você está enviando mais de um produto e esses produtos, né, forem colocados na mesma caixa, continua aqui essa simulação que eu estou fazendo, tá? Essa simulação aqui é por volume. Se você quiser, né, enviar para o mesmo cliente mais de um volume, aí sim você usa esse recurso, tá? Eu preenchi aqui todas essas informações, né, que são as informações principais. Depois eu vou preencher essa outra aqui, bem importante, né, que é o valor do seguro da carga. Ou seja, todo o valor do pedido que você está enviando dentro do mesmo pacote. Então, eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, de R$150. Gente, é primordial preencher essa informação porque é a partir daqui do valor segurado que a transportadora vai se basear, né, no valor que tem dentro desse volume para uma possível indenização caso aconteça algum extravio com a sua encomenda. Então, essa informação aqui é bem importante de ser preenchida. Depois de tudo preenchido, você clica em Calcular. Agora sim, aqui que a mágica acontece, tá? Aqui em cima, ó, ficam os seus dados, né, que você recém preencheu. Aqui tem um lapisinho, ó, se você quiser alterar alguma coisa, né, para mudar essa cotação. E aqui, então, a gente vai ver o resultado dessa cotação, tá? Vai mostrar as transportadoras que são integradas ao melhor envio e que aceitam envios originários da onde você está enviando, do CEP de origem que você colocou, ó. Depois, aqui embaixo, o pessoal vai ter esse filtro aqui que vai ordenar as informações, ó, mais barato primeiro ou menor prazo, tá? Então, você vai escolher de que maneira você quer visualizar os fretes aqui embaixo. Na esquerda, em Serviços Adicionais, tem Aviso de Recebimento e Mão Própria. Esses são dois serviços exclusivos, tá, dos Correios, em que você pode selecionar se para esse envio você quer o aviso de recebimento, né, que vai enviar uma mensagem para você assim que o seu destinatário receber, ou mão própria, que é entregue em mãos. Lembrando que esses serviços vão incorporar taxas extras aí no seu envio, então, só coloque se julgar necessário para algum envio. Depois, gente, vão vir as transportadoras integradas ao Melhor Envio, tá? Elas estão por ordem, então, de preço. Primeiro, a gente tem aqui a JP Express, a Buslog, depois Correios, a Latam Cargo, a Log, a Azul Cargo Express, enfim, ó, as transportadoras e as suas modalidades, ó. E, claro, o prazo estimado e depois os valores. Aqui, então, você vai escolher o valor e o prazo que mais fazem sentido para você ou para o seu cliente. Em seguida, né, vai selecionar essa opção para, então, começar a gerar uma etiqueta de frete. Aqui, então, eu vou selecionar os Correios PAC, vou selecionar e já vem um aviso aqui, ó. Lembrando, gente, que esses avisos, essas abas, elas são colocadas durante toda a sua experiência de compra aqui na plataforma, tá? E aí você escolhe se deseja ou não manter esses alertas. É importante manter porque vão gerando alguns avisos e cada transportadora requer uma experiência diferente. Então, tudo que tiver de diferente, a plataforma vai avisar através desses alertas. Aqui, então, na outra tela, a gente tem os dados, né, para geração da etiqueta de envio. A nota fiscal ou a declaração de conteúdo, né, que são dois documentos importantes e obrigatórios para se fazer um envio por essas transportadoras. A nota fiscal, se você tiver do seu envio. E a declaração de conteúdo, né, que é a declaração dos itens que vão nesse pedido, né, que vão nesse frete. Aqui você preenche, né, se você não tiver nota fiscal, você preenche aqui essas informações. E se tiver mais itens, vai adicionando as quantidades. Depois, algum lembrete que você quiser colocar para esse envio. Os dados do destinatário, né, para quem você está enviando. E aqui, ó, tem dados obrigatórios. É obrigatório preencher o nome desse destinatário, o CPF e o endereço completo. O nome da rua, o número, o bairro e a cidade. É importante esse endereço estar completinho para não ter nenhuma dificuldade quando essa mercadoria for enviada, né, for entregue para esse destinatário. E por último, pessoal, a gente tem as informações de remetente, tá, que é o seu endereço e alguma outra informação que você queira modificar para realizar esse envio. Depois, ó, um alerta aqui, ó, para usar os correios pelo melhor envio, o seu frete precisa estar atrelado a uma venda online, tá. Depois, você precisa assinalar aqui, ó, está ciente com as regras de embarque da transportadora. Que regras são essas? É só você clicar aqui em regras de embarque, vai abrir um texto, né, um artigo, falando quais são os requisitos para ser, para você enviar através dos correios. Não só os correios têm pré-requisitos, as outras transportadoras também. E como eu avisei antes, vai estar assinalado aqui qualquer modificação ou qualquer pré-requisito que você precise ter para fazer o envio pelo melhor envio. Em seguida, você clica em adicionar o carrinho e qualquer objeção, qualquer dado colocado incorretamente vai gerar um alerta aqui nessa tela e você não vai poder dar o próximo passo, tá. E, dando tudo certinho, você adiciona o carrinho e, em seguida, compre a sua etiqueta de frete através dos nossos meios de pagamento. E aí, ficou com alguma dúvida? Então é só deixar aqui nos nossos comentários ou entrar em contato com o nosso time de especialistas. Os canais estão na descrição desse vídeo. Fique ligado aqui no nosso canal ou no próximo vídeo que a gente vai continuar falando sobre como usar a plataforma do Melhor Envio. Até mais! Melhor Envio